O ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, reúne-se amanhã, quarta-feira, com os delegados provinciais da Inspensão Nacional das Atividades Econômicas, INAI, na cidade de Maputo, de acordo com uma nota de imprensa citada pelo Notícias. No encontro, avaliar-se-á o desempenho da instituição e refletir sobre os desafios do setor, faça conjunta atual que o mundo atravessa, marcado pelo aumento dos preços de produtos de primeira necessidade que, em algum momento, resulta em oportunismo de alguns comerciantes. O INAI é uma instituição pública de âmbito nacional, sob tutela do ministro da Indústria e Comércio, com o objetivo de fiscalizar o cumprimento da legislação reguladora do exercício das atividades econômicas e a defesa do consumidor. Importa referir que Silvino Moreno alertou recentemente que o aumento dos preços dos produtos domésticos não deve ser acompanhado de oportunismo por parte dos agentes econômicos porque o governo não irá tolerar a fixação de preços que ultrapassem as margens de lucro previstas na legislação.